Mecânica quântica como pano de fundo Estado geral de um fóton e estado de spin Então, com relação ao estado quântico Quando nós temos um estado que é uma superposição dele com ele mesmo Na realidade, nós não geramos um estado novo Então, o estado que é uma superposição dele com ele mesmo Não tem importância física, ou seja, não é um estado novo Então, nós podemos ver aqui que tanto o estado A Quanto o 2A ou o menos A Ou o IA, onde é o imaginário puro Esses estados, eles descrevem a mesma quantidade física Ou seja, eles não são diferentes em si Porque o que importa, na realidade, é o estado que é normalizado Então, todos esses estados, eles são equivalentes Quando a gente fala de um fóton Ou de um estado mais geral de um fóton O que nós temos? Nós temos aqui a notação de Dirac Hoje nós temos o fóton polarizado na direção X Fóton polarizado na direção Y No caso aqui, o fóton está numa superposição Dessas duas polarizações Então, aqui nós temos quatro parâmetros Uma vez que o alfa e o beta são números complexos Então, cada número complexo tem dois parâmetros reais Então, se nós temos dois números complexos aqui Então, nós temos quatro números reais Nós podemos passar o alfa aqui dividindo De maneira que nós vamos ter aqui, na realidade, dois parâmetros reais Então, nós podemos descrever o estado mais geral de um fóton A partir de dois parâmetros reais Aqui nós temos um estado de polarização de um fóton Que seria o estado mais geral possível Que é uma polarização elíptica A polarização elíptica é a polarização em que Tanto o ângulo de polarização Quanto o módulo do vetor campo elétrico Ele muda Ele gira e vai mudando Com o passar do tempo E nós vemos que, nesse caso O estado de polarização desse fóton A gente pode descrever ele por meio de dois parâmetros No caso A e B Que seria aqui o raio maior e o raio menor da elipse E o ângulo de inclinação dessa elipse Que seriam esses dois parâmetros Para descrever esse estado de polarização mais geral desse fóton Nós podemos também descrever o estado de spin O que é o spin? O spin vai ser uma grandeza intrínseca de algumas partículas O elétrico, por exemplo, possui spin O próton possui spin Então é uma grandeza característica Da mesma forma que essas partículas possuem massa Elas possuem spin O spin é o momento angular intrínseco da partícula Ele pode ter dois valores Eles podem ser spin para cima Ou spin para baixo Ele não tem valores intermediários E na notação de Dirac Nós designamos dessa maneira Flecha para cima na direção Z E flecha para baixo na direção Z Esses são os dois valores possíveis De spin para o elétrico ou para o próton E se nós medirmos o spin de uma partícula Esses são os únicos dois valores que nós vamos obter Spin para cima ou spin para baixo na direção Z Nós podemos construir, por meio de uma superposição Desses estados de spin O estado psi O estado psi vai ser uma superposição desses dois estados Então nós vamos dizer que o spin Que essa partícula Ela está no estado psi E esse estado psi em que essa partícula se encontra Ela é uma superposição desses estados De spin para cima e spin para baixo Nós dizemos que a partícula Ela está ao mesmo tempo Com o spin para cima e o spin para baixo Nós só vamos saber realmente o estado dela O estado específico Se o spin dela é para cima ou para baixo Após uma medição Então se nós fizermos um experimento Por exemplo, com mil cópias desse elétron Que está nesse estado de superposição De spin para cima e spin para baixo Quais são os resultados que nós vamos obter de uma medida Uma medida, por exemplo, em um experimento de Stern e Gerlar Nós vamos obter que 50% dessas partículas estão com spin para cima E 50% dessas partículas estão com spin para baixo Isso pode ser mil partículas Pode ser duas mil partículas Cinco, dez mil Nós vamos sempre obter que metade está com spin para cima E a outra metade está com spin para baixo Isso quando nós estamos falando de um estado de superposição das partículas Em vez de nós termos esse ensamble de mil partículas Vamos supor que nós tivéssemos Em vez de esse ensamble de mil partículas Vamos supor que nós tivéssemos uma situação Em que metade dessas partículas já estão previamente com spin para cima E a outra metade dessas partículas está com spin para baixo Será que a gente consegue arrumar uma maneira de distinguir essas duas situações? Ou seja, a primeira situação Que é um estado de superposição Dessa outra situação Que é uma situação em que nós sabemos que metade das partículas já estão com spin para cima E a outra metade das partículas já estão com spin para baixo Lembre-se que no estado de superposição Antes da medida O máximo que a gente pode dizer É que as partículas têm 50% de chance de estarem com spin para cima E 50% de chance de estarem com spin para baixo É importante discutir essas coisas Porque no começo da teoria quântica Havia uma relutância na natureza probabilística da teoria Então, dizer que havia uma probabilidade da partícula ter 50% de chance de ser encontrada com spin para cima Ou 50% de chance de ser encontrada com spin para baixo Muitos, inclusive Einstein, era um defensor dessa ideia Dizia que se a partícula foi medida com spin para cima É porque antes da medida ela já estava com spin para cima Então, é importante discutir isso Porque, sim, há uma maneira de diferenciar essas duas situações E provar que o estado de superposição O estado psi, ele existe Uma maneira de ver isso é fazer uma medida na direção x Se nós fizermos uma medida Se nós girarmos agora o experimento O experimento media a componente do Momento angular intrínseco A componente de spin na direção z Nós podemos fazer uma medida na direção z Para distinguir essas duas situações Ou seja, a situação em que nós temos um estado de superposição psi Onde o máximo que a gente pode dizer Que as partículas têm 50% de chance de ser encontrada com spin para cima E 50% de chance de ser encontrada com spin para baixo E a outra situação que nós já temos Metade das partículas com spin para cima E a outra metade com spin para baixo Nós podemos distinguir essas duas situações Fazendo uma medida na direção z Como que a gente faria isso? A gente faria um giro do experimento E posicionaria ele na direção z De maneira que a gente agora fizesse uma medida do spin na direção z E o resultado que nós vamos obter fazendo isso É que na situação do estado de superposição Onde nós temos um ensamble de mil elétrons Onde cada um desses elétrons Ele está naquele estado de superposição Todos esses elétrons Nós vamos nos encontrar Fazendo esse experimento Que 100% dos elétrons vão todos apontar na direção x positivo Agora, se nós pegarmos A situação em que metade dos elétrons aponta com spin para cima E a outra metade aponta com spin para baixo Nós vamos ver que a primeira metade Vai apontar na direção x positiva E a segunda metade vai apontar na direção x negativa Com isso, a gente consegue distinguir Um estado do outro E mostrar que realmente um estado de superposição Ele existe Ou seja, um elétron pode estar ou ser encontrado Em um estado de superposição Em que ele tem 50% de chance de ser encontrado com spin para cima E 50% de chance de ser encontrado com spin apontando para baixo Então, nós temos aqui Então, nós temos aqui estados de superposição E estados misturados Que é exatamente o que nós estamos aqui discutindo Então, nós temos aqui as partículas de entrada Nós temos aqui um magneto, um imã Nós podemos posicionar esse imã Tanto na direção z, como ele está aqui E podemos também posicionar ele E girar ele na direção x E aqui tem um anteparo Onde nós podemos medir Aqui é a parte superior O mais e aqui o menos Aqui, as partículas de entrada Nós podemos preparar elas já Com spin para cima Onde h cortado sobre 2 é o valor O módulo aqui do spin Nós podemos preparar elas com spin para baixo Nós podemos fazer uma mistura Em que 50% das partículas estão com spin para cima 50% estão com spin para baixo Nós podemos fazer uma superposição Em que a partícula Ela tem uma probabilidade de 1 sobre a raiz de 2 Que é 50% Porque 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado dá meio Então, 50% de ser encontrado com spin para cima 50% de ser encontrado com spin para baixo Jogando aqui no experimento de Stern-Gerler Partículas com spin para cima O que nós vamos ter? Vamos jogar aqui Todos vão bater Spin para cima Porque elas já estavam preparadas com spin para cima Então, ó Todas elas dão mais h cortado dividido por 2 Nenhuma bate Em menos h cortado dividido por 2 para baixo Porque elas já foram preparadas, né? Vamos limpar aqui Se nós jogarmos no experimento Partículas com spin para baixo Nós vamos ter O número total vai ser Exatamente aquele que bate Na parte de baixo Se nós tivermos aqui Nós podemos mostrar também as probabilidades O valor Menos h cortado dividido por 2 Vamos parar E se nós tivermos uma mistura 50% está Já é preparado com spin para cima E esse 50% com spin para baixo Fazendo esse disparo Olha só o que nós vamos ter Metade bate no spin para cima E metade bate no spin para baixo Aproximadamente As probabilidades são praticamente Quase meio a meio Aqui, ó 0,5 0,5 Se nós tivéssemos um estado Isso aqui Aquele era o estado de mistura Se nós tivéssemos um estado de superposição Vamos limpar aqui Seria muito Praticamente A mesma coisa E a pergunta é Como que a gente pode distinguir Um estado de mistura Para um estado de superposição Ou seja, esse estado Que a partícula tem 50% de chance De ser encontrada com spin para cima 50% de chance De ser encontrada com spin para baixo Desse estado de mistura Que 50% já está com spin para cima E 50% já está com spin para baixo O que a gente pode fazer? Como eu disse Nós podemos pegar esse experimento E girar ele na direção X E aí nós vamos ter que Aí nós podemos diferenciar esses dois estados Por quê? Vamos considerar esse estado de superposição Que é o estado psi Se nós Se nós dispararmos Vamos limpar aqui Dispararmos Todos os fótons Vão bater aonde? Na componente X Positiva Nenhuma vai bater aqui na componente X negativa Então é isso que vai acontecer Com o estado de superposição Na situação anterior Que eu estava medindo na direção Z Os dois davam os mesmos resultados Então eles pareciam iguais Só que agora Quando eu meço na direção X Olha O estado de superposição Todos os elétrons Batem em SX Componente X Mais H cortado Dividido por 2 E se eu mudar Pegar o estado de mistura Onde 50% já está com spin para cima E 50% está com spin para baixo Se nós dispararmos Olha o que vai acontecer Metade vai bater na componente positiva Mas a outra metade vai bater na componente negativa Então as probabilidades As teóricas 0,5 0,5 São praticamente iguais O estado de mistura é diferente do estado de superposição Então essa situação que é um estado de superposição O máximo que nós podemos dizer É que o estado ele tem uma Antes da medição Ou seja Antes de passar aqui pelo imã E bater aqui no anteparo O máximo que nós podemos dizer É que ele tem 50% de chance De ser encontrado Com spin para cima E 50% de chance De ser encontrado Com spin para baixo Esse estado de superposição Psi Ele existe E 50% de chance E 50% de chance E 50% de chance E 50% de chance Obrigado.